Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como eu emagreci foi mais ou menos uns 10kg que eu perdi aí com reeducação alimentar e exercícios Eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês porque é um pouco do que eu vivi e do que eu vivo hoje queria lembrar vocês que o tema do vídeo é reeducação alimentar e não dieta tá gente, é totalmente diferente, porque as pessoas tem uma imagem de reeducação alimentar e dieta totalmente errada que a dieta é uma coisa mais restritiva, você tem que seguir um cardápio, é uma coisa mais assim, como se fala, difícil é um pouco difícil de fazer dieta, não é muito fácil, principalmente quem não tem uma rotina de alimentação saudável então hoje eu vou falar sobre reeducação alimentar, sobre a minha experiência com reeducação alimentar e vou dar dicas pra vocês do que eu fiz pra perder peso e que me ajudaram muito espero muito que esse vídeo ajude vocês também o primeiro passo é decidir fazer reeducação alimentar e não é de um dia pro outro entendeu? que você vai parar de comer tudo que você come e comer só coisa saudável isso daí é tudo um processo, eu por exemplo já tô há 2 anos nesse processo aí de me reeducar vou dar um exemplo de como eu era, tá? antes da reeducação alimentar, só um exemplo quando o meu café da manhã era coca cola com lanche, tipo um cheese bacon, esse tipo de coisa só um exemplo pra vocês verem como que era o negócio o legal de entrar na reeducação alimentar é você ter alguém pra te apoiar que entre junto com você porque eu tive o Everton, ele me teve e eu tive ele, entendeu? pra um apoiar o outro, porque é muito difícil às vezes você quer tá ali comer certinho, aí a outra pessoa tá querendo comer uma besteira então os dois tem que estar de acordo, então você ter alguém que te ajude nisso vai ser muito bom bom, antes de entrar na academia, eu comecei já a reeducação alimentar então eu fiquei uns meses comendo assim, parei de comer besteira já vou falar pra vocês o que eu substituí, mas eu parei de comer besteira então eu primeiro emagreci um pouco pra depois entrar na academia eu não fiz já a academia de uma vez e o Everton não, o Everton já entrou na academia e junto fez a reeducação alimentar bom, o que eu substituí na minha alimentação? porque eu substituí, eu não cortei por exemplo, o arroz o arroz integral ele é mais saudável que o branco então eu comecei a comer arroz integral o pão francês, por exemplo, eu comia 3 no café da manhã então eu cortei o pão francês e comecei a comer o pão integral refrigerante era um vício na minha vida então o que eu fiz? eu não cortei assim, parei de tomar refrigerante sim, eu dei uma amenizada, eu comecei a tomar bastante água que eu não tomava água, eu não bebia água gente, era zero água eu comecei a tomar lá suco natural e quando eu tinha vontade de tomar refrigerante, eu tomava o zero então eu substituí o refrigerante que eu tomava pelo zero pra cortar um pouco o açúcar não que o zero também não faça mal à saúde mas eu já tava substituindo, tentando ser mais saudável eu cortei gente, isso eu cortei todo tipo de fritura eu comia muita fritura, batatinha frita tudo, tudo que vocês podem imaginar de fritura eu comia então eu cortei totalmente por exemplo, quando eu queria comer uma batatinha eu comprava aquelas congeladas e fazia no forno dá pra você fazer no forno bife, carne, frango eu comecei a fazer tudo grelhado colocava a mão um pouquinho de azeite e fazia grelhado e o que eu incluí na minha alimentação? uma coisa que eu não comia de jeito nenhum, não gostava era a tapioca eu incluí na minha alimentação e hoje eu sou apaixonada por tapioca eu consigo trocar o pão tranquilamente pela tapioca então eu incluí a tapioca eu também troquei o meu óleo de cozinha isso no começo tá gente agora eu já voltei pro óleo normal aquele óleo normal que eu não sei dizer o nome agora mas eu troquei o óleo no começo pelo de milho ou de canola acho que o de canola que é mais saudável porém ele é muito mais caro então tem que ver aí como que vai tá seu orçamento comecei a comer mais verduras, legumes, saladas isso é uma coisa que eu sempre gostei de comer eu como todos os tipos de legumes e verduras eu gosto de tudo minha mãe me ensinou a comer de tudo então pra mim isso não teve problema nessa brincadeira aí eu perdi uns 5 quilos mais ou menos e aí foi quando eu entrei na academia aí eu entrei na academia o Everton já tava também o Everton perdeu muitos quilos qualquer dia eu vou trazer o Everton aqui no canal pra contar pra vocês como que ele emagreceu porque gente ele emagreceu muito ele emagreceu 25 quilos e assim a gente fazendo reeducação alimentar não dieta tá não foi dieta foi reeducação alimentar bom entrei na academia e consegui perder mais 5 quilos ou seja eu perdi no total de 10 quilos foi 10 quilos e embora graças a Deus mesmo com toda essa substituição de alimentos tentando comer mais saudável a gente comia ainda besteira bati uma vontade louca de madrugada às vezes 3, 4 horas da manhã ai vamos comer um lanche porque parece que dá muito mais vontade a gente ia e comia não tinha essa de ah não vamos comer a gente comia tanto que demorou até um pouco mais pra gente perder os quilos que a gente precisava perder a barriguinha né mas a gente se permitia comer essas coisas bom agora vamos falar do hoje como que é a minha rotina de alimentação hoje e dos meus exercícios como que eu faço hoje eu já consigo me regrar um pouco mais ah não comer besteira consigo me regrar durante a semana mas às vezes eu saio vou na casa da minha irmã vou não sei aonde a gente come besteira então a gente come com a consciência tranquila porque a gente já perdeu os quilinhos que a gente precisava perder ainda falta uma gordurinha ali outra aqui né que tá um pouco difícil mas a gente vai conseguir mas sem dieta gente sem dieta louca sem dieta maluca de ficar sem comer o que a gente faz o que eu faço de manhã é tomar meu suco detox eu tomo um suco detox que me ajuda muito principalmente aí no banheiro tomo meu café da manhã eu cortei o pão ultimamente ando cortando o pão não tô comendo nem pão francês não pão integral nenhum tipo de pão eu como tapioca de manhã e tomo café com açúcar mesmo depois eu almoço e assim uma coisa que a gente incluiu muito na nossa alimentação foi frango tem dia que eu não aguento ver frango na minha frente mas eu aprendi a fazer um frango assado se vocês quiserem a receita deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês também é... frango assado frango cozido frango grelhado resumindo é tudo frango aqui em casa então a gente come o arroz eu como arroz branco voltei a comer o arroz branco agora depois que eu emagreci eu voltei a comer o arroz branco porém uma quantidade um pouco menor mas eu como o arroz branco como uma proteína né que é o frango como feijão porque eu sem arroz e feijão eu não sou ninguém eu não existo até pra treinar então na hora do almoço arroz, feijão, frango muitos legumes muitos, muitos tipo beterraba brócolis couve-flor abobrinha e salada salada verde alface é o que eu como na hora do almoço e aí vem o café da tarde café da tarde de novo tapioca e às vezes eu como uma banana uma fruta antes do treino e aí vou treinar e aí quando eu volto na janta quando eu volto da academia eu como só o frango não como o arroz nem feijão como só uma proteína e legumes muitos legumes assim, um balde de legumes legumes e verduras mas não é sempre que eu faço isso tem um dia que dá aquela fome que às vezes o treino foi muito pesado aí eu como o arroz né eu incluo o arroz feijão eu como só na hora do almoço e às vezes nem como todos os dias feijão eu diminui bastante aí à noite eu tomo eu faço chá né eu amo tomar chá agora no frio também maravilhoso aí eu faço ou de canela ou de gengibre com limão ou só de gengibre não deixo esses três chás eu faço ou eu coloco gengibre com canela junto eu vou misturando de acordo com se eu tô enjoada de um eu faço do outro aí eu vou mudando e essa é a minha rotina mais ou menos de alimentação se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo pra vocês assim do meu dia sabe da minha alimentação dos exercícios que eu faço na academia é só vocês deixarem muitos comentários aqui que eu posso gravar pra vocês bom eu também faço exercícios que me ajudam muito né que ajudam muito é um complemento e te ajudam a ficar mais assim durinha né você vai emagrecendo vai ficar com as pelancas então eu faço muay thai e faço a musculação e também alguns treinos de HIIT tipo circuito é bem legal gente meu manequim antes era 40 eu tava chegando já no 42 e agora eu consegui chegar no 36 assim blusinha baby look eu usava eu tava usando G e agora eu tô usando P bom outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não me preocupo só com o meu corpo eu faço academia porque eu gosto e eu gosto do resultado né isso é uma opção isso é uma opção se você gosta de academia porque musculação é uma coisa que tem que gostar de fazer de executar o exercício não só fazer por fazer e hoje em dia tem vários outros tipos de exercício se você não gosta de musculação você pode fazer vários outros tipos tem dança tem várias coisas que podem te ajudar eu não só me preocupo com o meu corpo mas eu também me preocupo muito com a saúde eu quero viver até mais de 100 anos eu falo pras meninas na academia gente se eu não viver até 100 anos quando eu morrer eu vou jogar um album vai em todas as academias é zoeira mas é eu me preocupo com o meu corpo e com a minha saúde principalmente porque a saúde tem que estar em dia não adianta você estar com o corpo ok mas não estar saudável então eu me preocupo muito com a minha saúde mas também me permito ser feliz porque gente comer besteira comer chocolate Big Mac tem coisa melhor de você poder comer por isso que eu cuido muito da minha saúde pra quando eu precisar comer eu comer com a consciência tranquila porque eu me permito mesmo fazer essas coisas sabe comer um bolo comer eu me permito por isso que eu gosto da reeducação alimentar porque ao invés de você ficar triste pelos cantos fazendo dieta você consegue emagrecer ser saudável e ainda poder comer uma besteira gente lembrando que eu não sou nenhuma profissional eu só estou compartilhando minha experiência com vocês eu não sou profissional nenhuma claro que vocês tem que procurar nutricionistas se vocês estão pensando em mudar os hábitos alimentares de vocês fazer exames de rotina exames de sangue pra ver se está tudo ok e se vocês querem mais dicas de alimentação dicas de exercício receitas deixa aqui nos comentários e deixa muitos likes nesse vídeo espero muito que esse vídeo ajude vocês pelo menos um pouco com algumas dicas que eu passei aqui não esqueça de compartilhar pra ajudar as outras amigas e se inscreva aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade um super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau